Olá, olá, bonsoir, bonsoir, como está levo? Bem-vindos a essa live sobre como aprender francês do zero. Você que nunca estudou francês, mas que agora precisa estudar francês ou quer estudar francês, essa é a sua oportunidade de conversar. Conversarmos, né? Passar esse tempo aqui comigo, bater um papo para saber como aprender francês do zero. Tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar uma língua estrangeira e se veem numa situação onde agora precisam aprender francês ou estão inteiramente interessadas em língua francesa ou apaixonadas pela língua francesa. Então eu te convido a continuar comigo nessa live até mais ou menos lá às 20 e meia, às 20 e meia, às 8 e meia, né? Vamos passar esse tempo juntos durante uns 30 minutos. Você que está chegando aí, como sempre, deixe o seu comentário. Já tem pessoas chegando aqui, estou observando os comentários de vocês. A Soraya, bonsoir, salut Soraya, ça va? Aguinaldo, bonsoir, Ana Maria, Binho, sempre presente o Binho. Sejam todos bienvenus. Sejam todos bem-vindos. E você que está por aí também pode convidar pessoas a participar da live aqui conosco. Legal? Quero então solicitar a você que compartilhe essa live. Eu ia falar partager, mas também está certo falar partager porque em francês a palavra a ser utilizada é solicitar a você que compartilhe essa live. Eu ia falar... Certo. Estou mandando agora nos comentários do Facebook para você. Partager. Partager é compartilhar. O que você tem, dá uma porção a alguém compartilhar. E na linguagem da internet, compartilhar os posts, das imagens. Tudo isso também é partagir. Então, je vous invite. Partager cette transmission. Je vous invite. Eu convido vocês a compartilhar esta live. A gente vai então cumprimentando agora, sabendo como vocês estão, vendo quem está presente. E daqui a alguns minutos já vamos começar os nossos tópicos a respeito de como aprender francês do zero. Essa live realmente ela é ideal. É para todas as pessoas que gostam de francês. mas ela é ideal para quem não sabe nada da língua e sempre bate aquela pergunta. Professor, por onde eu devo começar? Eu que não sei nada de francês. Por onde devo começar? O que devo fazer? Quais são as ações que eu tenho que fazer para começar a estudar francês de maneira correta, de maneira que dê resultados? Porque sabemos que existem várias maneiras de estudar um idioma. E tem algumas maneiras que não são muito recomendadas para a maioria das pessoas, né? Então, cada pessoa ela vai se conhecer e vai saber qual é a sua estratégia para aprender francês. Mas, pela experiência que tenho nesses anos aí em sala de aula e também trabalhando pela internet, eu já consigo aconselhá-los a respeito de maneiras eficientes de aprender francês, o que funciona e o que não funciona. A gente vai conversar sobre isso, então, aqui essa noite tem mais pessoas chegando. Eliana, salut! Rodrigo, partagez! Merci beaucoup! Daniela, Binho, bonsoir! Vanusa, Márcia, Rodrigo, Iracy, Janaína, voilà! Zila, é uma superfã. O que é superfã? Superfã é aquela pessoa que sempre participa das publicações, que comenta e compartilha e curte as publicações da página, da minha página, Professor Alfredo Capelas no Facebook. E o Facebook, ele classifica como superfã. Então, quando a pessoa comenta e participa aqui, como a Zila, Jorge, também é um superfã, aí é classificado dessa maneira como superfã. Merci beaucoup por acompanhar as minhas publicações, por participarem das lives. E a grande novidade é que, a partir de hoje, as lives serão diárias. Todas as noites, nós temos nosso encontro aqui, às vinte horas. À vinte horas. Oui? Você sabe como se diz em francês todos os dias? Todos os dias. Então, são três palavras, assim como em português. Todos os dias. Tous les jours. Estou mandando os comentários para vocês agora. Todos os dias. Tous les jours. Olha só que são três palavras no plural. Todos os dias. Em português, nós lemos a letra S no final das palavras. Observe. Todos os dias. Em francês, nós escrevemos também no plural com S. A maioria dos plurais em francês é feito com S, mas a letra S, ela não é lida. Então, observe novamente nos comentários. Tous les jours. Tous les jours. Três palavras no plural e pela língua francesa, pelo funcionamento da língua, nós entendemos que é, que está no plural. Todos os dias. E nossa live aqui, nosso encontro, nosso rendez-vous, será tous les jours. Será todos os dias. À vingt heures. À vingt heures. Olha o horário que eu estou mandando agora para você nos comentários. À vingt heures. À vingt heures significa às oito horas da noite. Às vinte horas, né? Sabemos que o relógio francês, ele tem a opção de funcionar até doze horas ou até vinte e quatro. Então, pode falar à huit heures ou à vingt heures. Às oito horas ou às vinte horas. Voila. Consigo assistir outro horário? A Kátia perguntou. Sim, Kátia. As lives ficam disponíveis na minha página do Facebook. É só você entrar na página, procurar. Tem várias lives lá, aquelas que já fizemos. Mas você pode assistir. Os comentários também vão aparecendo para você embaixo, como se fosse assistindo na hora. E você pode deixar o teu comentário também. Mesmo que é uma live que você está assistindo depois, Kátia. Participe com os comentários. Porque eu sempre gosto de responder, na medida do possível, aos comentários, às dúvidas. E ler os comentários de vocês. Merci beaucoup. Ellen, maravilha. D'accord. Maravilha, Ellen. Você pode escrever, então, très bien. Ó, vou lá. Très bien. Maravilha. Em francês, nós dizemos très bien. Muito bem. Maravilha. Très bien. Coucou, Sueli. Olha, que legal ver a Sueli por aqui. A detinha. Tous les jours, elle étudie le français. Temos algumas alunas do curso online que estão presentes na live. Então, merci beaucoup pela presença de vocês. E vamos começar. Bonsoir, professeur. O Mário diz, bonsoir, professeur. Existe a palavra enseignant. Enseignant. E existe professeur. Que é ensinador e professor. São sinônimos. Mas, nesse caso, Mário, você pode usar a palavra professeur. Que é a palavra mais usual. Oui. Katia, voilà. Merci. De rien, Katia. Antônia, Elayne, Leandro, Francisca. Bom, vamos começar o nosso tema sobre como aprender francês do zero. Continue comigo nessa live até o final dela. Vamos conversando aqui. Eu vou observando os comentários de vocês. Respondendo, participando. E posso responder os comentários depois. Quando finalizar a live, não tem problema. Porque, pelo Facebook, eu consigo deixar a resposta por escrito. Ok? Continue participando, então. E eu vou apresentar o nosso tema. Se você não está no grupo do WhatsApp, tenha o link para ele aqui na descrição desse vídeo. É um grupo bem interessante. Lá tem uma comunidade interessada em língua francesa. Você vai conhecer pessoas e também vai ter conteúdo de língua francesa. Pode tirar dúvidas. E eu também gosto de participar do grupo. Compartilhe a live. Vamos começar o conteúdo agora. C'est bien? Oui? On commence. On y va. On y va. Significa vamos lá. Eu vou até deixar escrito para você aqui. On y va. On y va. Significa vamos. Let's go. Vamos lá. On y va. Ok. Para você aprender francês do zero, eu te aconselho a saber o porquê você está aprendendo francês. Parece que é uma frase simples, um comentário simples da minha parte, mas é bem interessante. E é importante. Você tem que saber o porquê você está aprendendo francês. Por que saber sobre isso? É para você manter a sua motivação. Você vai precisar da sua motivação enquanto aprende uma língua. Enquanto aprende francês. E você tem que manter-se firme na tua decisão de aprender francês. Você está aqui hoje. Você está online. Você está convidando novas pessoas. Você está empolgado com a língua francesa. Tudo isso é muito bom. Mas o mais importante que isso ainda é você se manter firme na tua decisão de aprender francês. É dar continuidade. Tudo bem. Eu quero aprender francês. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder em francês com o francês e pelo francês. Ok? Olha que interessante. Eu quero aprender francês. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder em francês com o francês e pelo francês. Gente, é claro que hoje, quando eu falo em francês, aqui na live, estou me referindo à língua francesa. Não a uma pessoa francesa. Não a um francês como pessoa. Um homem francês. Ok? Vou falar sempre em francês aqui. Mas você entenda que é sobre a língua francesa que eu estou falando. Oui? Deixe seu comentário. Você está bem, Josefa? Voila, bonsoir. Ansiosa? Aqui estamos nós, então, Josefa. Muito bom ter a tua participação. Vilma, o pessoal gosta de participar bastante. Chaque jour à la classe, Aguinaldo. Ok? Ilane, ça va? Ça va bien? Eu estou na França, mas eles falam muito rápido. Parece que cortam as palavras. Sim, Angel. Isso vai acontecer. No início, nós aprendemos um pouco mais compassado, um pouco mais detalhado. A pronúncia, a escuta. Mas, no dia a dia, a tendência é falar de uma maneira mais descolada o francês, para não parecer que você está falando assim como eu estou falando agora. Palavra por palavra. Bem pronunciada e com espaços entre as palavras. Então, para não ficar assim dessa maneira meio estranho, meio robótico, é que a gente fala de maneira normal, de maneira natural, e cada pessoa vai desenvolver a sua fala, o teu ritmo, a tua entonação, e vai se ligando uma palavra à outra, dando o ritmo à língua francesa. Ela tem um ritmo. Se você, depois, você vai se familiarizar com a língua e vai saber que ela tem um ritmo para se falar. Carla é uma superfã, je veux apprendre le français. É isso aí. É nóis. Tamo junto. Outro ponto que eu quero ressaltar para você. Eu vou começar a enumerar, então. Ok? Vamos enumerar? O ponto um é saiba o porquê você está aprendendo o francês. Ponto dois. Mergulhe de cabeça no francês. Envolva-se com o francês. Você já sabe que eu estou me referindo à língua francesa, não a um francês, uma pessoa, um homem, né? Um francês. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é importante que você pratique o francês todos os dias. Ah, professor, mas isso é muito, é exagerado, é demais todos os dias. Sim, mas é o ideal. O ideal é que você tire o teu tempo todos os dias. Não estou falando de você gastar horas e horas porque também temos nossos compromissos diários, nossas outras prioridades na vida. Mas é importante que você tire um tempo diário. É aquilo que eu recomendo no meu curso online para os alunos que estão lá. Sabem muito bem que é importante o contato diário com o idioma. Colocar em prática o que você está aprendendo. Coloque em prática. Ah, professor, como assim vou colocar em prática? Vou ficar conversando com os franceses todos os dias? É, não é sempre que temos franceses disponíveis para conversar ou estrangeiros para conversar. Apesar dessa maravilha que é a internet nos permite uma interação direta mesmo com pessoas que estão longe de nós fisicamente, que estão em outros países, em outros lugares também. Mas podemos pensar em escrever mensagens em francês. Você já pensou o tanto que você escreve de mensagem por dia? Se você conseguir colocar a língua francesa nessas mensagens que você escreve, claro, tem que ser para interlocutores que entendam francês, né? Esse é o objetivo. Não escrever para quem não entende nada, porque daí já vai achar que você é um louco, que você é um doido que está escrevendo coisa que ninguém entende. Tem que ser para quem já entende francês, ou está estudando francês, ou estrangeiros. Mas esse é um passo importante. E é uma maneira de você praticar o francês. Escrevendo mensagens em francês. O que pode te ajudar bastante é o nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição do grupo, dessa live. Aliás, você pode procurar o link aqui depois da live e entrar no nosso grupo. Legal? Ouvindo músicas. Por que não? Para quem gosta de música, é uma maneira de se aprender francês, com certeza. Não que você vai conversar exatamente toda a letra de uma música numa conversa. Mas o cérebro, ele tem sua maneira de fixar o conteúdo. É o vocabulário que você aprende, é a sonoridade da língua, É o ritmo da língua dentro da música, estou falando. É a estrutura da língua dentro da música. São expressões idiomáticas que é possível aprender por meio das músicas, sim. Ok? E também falando sozinho. Ah, vou parecer louco. Não, calma. Você sabe o porquê que você está falando sozinho em francês. É uma maneira de se praticar o francês, é falando sozinho. Ouvindo rádios também é bem interessante. Assistindo filmes e séries. No início, pode ser que você queira se desesperar por não entender muita coisa. Você queira, mas você não vai se desesperar no início. Por que você não vai? Porque você sabe, a partir de agora, que é algo gradativo. E o contato com o diferente, ele pode ser um pouco desconcertante para você. São muitos sons diferentes para você. Mas o importante é você saber que você está se expondo à língua francesa para você se habituar com a sonoridade da língua. Quando você atinge um certo nível de francês, o teu cérebro, ele é capaz de compreender mesmo termos que você não saiba o que significa. Mas pelo contexto, pela sonoridade da língua, pelos sons, pelo ritmo da língua, os termos vão se encaixando. Não que você tenha que conhecer todas as palavras para poder conversar em francês. Até porque isso seria muito complicado e muito difícil chegar nesse nível. Mas, numa conversa, você vai compreender a conversa e vai aprender. Mas isso se torna automaticamente ao você chegar a um certo nível de prática do francês. Ok? Envolva-se. Envolva-se. Mergulhe no francês. Mergulhe na cultura francesa. Cê é bien? Quando eu falo também sobre língua francesa, eu posso falar de outros países que falam francês. Você sabia que não é só a França que fala francês? Posso citar Bélgica, Suíça, Canadá, Guiana Francesa e alguns outros países aí ao redor do mundo onde se fala francês e onde se tem muitíssimas possibilidades de trabalho, de emprego, de mudança de vida, de imigração, tudo por meio da língua francesa. Ok? Eu diria para você, uma maneira de você mergulhar na língua francesa é fazer com que pessoas falem com você. Olha que interessante. Você vai achar meios, maneiras de fazer com que as pessoas falem com você em francês. Mas por que isso? Não é o mergulho que você está buscando? O mergulho em francês? Uma ótima maneira é você interagir com as pessoas, mas você tem que fazer o seu movimento para que a pessoa dê a resposta dela. Então faça com que fale com você. Crie situações onde as pessoas interajam com você em francês. Seja capaz de manter uma conversa simples em francês. De início, isso já vai te contar ponto na motivação. Saiba se comunicar em conversas simples no início. Não tem problema que é um assunto simples. Mas se você é capaz de conversar, de compreender, de se comunicar de maneira simples no início do teu aprendizado, isso vai contar muito ponto na tua motivação, com certeza. E também eu diria para você ser criativo. Ah, não sou uma pessoa muito criativa. Bom, fica aí o desafio para você. Por que não você criar, de repente, poesias em francês? Para quem gosta de poesia. Para quem não gosta, também pode se aventurar a escrever poesias, a escrever contos, pequenas histórias, diário em francês. E por que não escrever letras de músicas em francês? Histórias em francês. Tem tudo isso que são possibilidades de você, no teu dia a dia, começar a se cercar da língua francesa. Porque, realmente, é muito complicado. Eu que trabalho com a língua francesa há muito tempo, eu sei que é complicado para alguém que estuda francês apenas poucas vezes por semana. Tipo, uma hora por semana, duas horas por semana, e depois passa seis dias ou mais sem o contato com a língua francesa. Então, é disso que eu estou falando que não pode acontecer. Esse espaço de dias, esses tantos dias, onde você não fala mais, não interage, não aprende nada em francês, e depois, aí você chega até a esquecer o que você aprendeu há uma semana atrás, por exemplo, na semana anterior. E você vai fazer uma revisão daquilo, já vai gastar o tempo de estudo apenas com revisão, e você não vai avançar muito na sua língua francesa. Não vai ter bons resultados em pouco tempo, diria assim. Uma hora por semana, morre na praia, disse o Alessandro. Realmente, Alessandro, uma hora por semana é muito pouco, porque o cérebro até, ele não é muito capaz de guardar as informações, né, do que você aprendeu depois de seis dias, depois de sete dias. É importante estar revendo e praticando diariamente. E ponto três, eu diria pra você, encontre um parceiro. Olha, pra quem está solteiro, encontre um parceiro, nada a ver, não é disso que eu estou falando agora, não. Encontre um parceiro é pra praticar a língua francesa. Se você tem um conhecido que também vai iniciar seus estudos em francês, ótimo. Isso é maravilhoso, ter alguém com quem praticar, alguém para desafiar. Você se sente motivado quando você é desafiado. E é maravilhoso ter alguém com quem falar em francês. Lá no nosso grupo do WhatsApp, é legal porque as pessoas têm com quem falar. E eu também me coloco à disposição pra tirar suas dúvidas quando necessário. Os alunos do curso online entram, entrem em contato se houver dúvidas. Quando houver dúvidas, vocês têm o meu contato, têm meu e-mail, têm meu número. E, enfim, a gente pode se falar sempre que necessário. Para quem está interessado em curso online, nova turma vai se abrir daqui a três semanas. Fique atento às publicações e muita novidade vem por aí nesse sentido. Quatro, concentre-se no que é importante pra você em relação à língua francesa. Olha, as pessoas têm N motivos para aprender francês e cada um tem o seu motivo em particular. Você sabe o porquê que você quer aprender francês? Então, você vai se concentrar naquilo que é importante pra você. Você acredita que a conversação é que é importante pra você? Você quer chegar a se comunicar oralmente, ou seja, falando em francês? Então, concentre-se na prática da conversa, na conversação. Não que você vai deixar totalmente o restante de lado, a gramática de lado, a escrita de lado, a leitura de lado. Não. Tudo isso vai te ajudar, com certeza. Mas o teu ponto maior, tua concentração maior é aquilo que é importante pra você. É pra quê? É pra estudos que você quer aprender francês? Sim. Então, você vai se concentrar numa linguagem mais acadêmica, no meio mais acadêmico, direcionando para aquilo que é importante pra você. É para viagens? Ou é para imigração? Ou tem algum outro motivo? Você pode deixar aí na live, que eu gosto de ler os comentários de vocês. Deixa aí o porquê que você aprende francês. E você vai se concentrar no que é importante pra você. Divirta-se com o francês. Divirta-se com o francês. Te lembrando que não é com o francês a pessoa, um rapaz francês. Mas divirta-se com a língua francesa, com o aprendizado de francês. Enquanto você fala francês, enquanto você aprende francês, você deve se divertir. É uma maneira que você terá também de se motivar, pra não ficar pensando assim, estudar francês, que coisa chata. Pode ser chato. Isso daí depende também de quem está conduzindo um curso, né? Ou da sua maneira de escolher o teu material, o teu método. Isso pode se tornar algo chato. Mas não é a minha intenção que você fique aí chateado, entediado ao aprender francês. E você pode brincar, você pode cantar, você pode jogar. Tudo isso em língua francesa. Você deve interagir em francês. E quando há uma interação, há uma conexão entre as pessoas. E ali você se sente um pouco melhor. O teu bom humor, ele vai chegando. E você começa a se soltar cada vez mais. Você tem que pensar em formas divertidas de praticar o francês. Cada pessoa acha divertido uma certa coisa, né? Ou fazer tais coisas. Aí você tem que saber o que é divertido pra você e colocar a língua francesa no meio da tua diversão. No meio do teu lazer. Por que não? Faça um programa de rádio com um amigo. Desenhe histórias em quadrinho. Escreva poemas. Fale, ok? Fale. Parler. Parler. Ok? Fale. Fale o máximo que você puder. Descubra como se divertir em francês. Se você é uma pessoa que gosta de fazer tudo de maneira muito séria, com a língua francesa pode ser diferente. Com a língua francesa você pode e deve se divertir. E com certeza isso contará pontos aqui no seu aprendizado, no seu cérebro. Eu diria pra você o seguinte. Vire criança novamente. Ah, professor, o que isso tem a ver? Agora eu vou virar criança. O que eu tô falando não é de você ser um adulto, crianção. Mas, falando assim, sobre a língua francesa, você deve virar criança novamente. Por quê? Porque as crianças, elas têm facilidade para aprender as coisas. E elas não têm medo de se lançar. De falar o que pensam. E com a língua estrangeira, com o francês, com a língua francesa, não vai ser diferente. Como é que vocês estão aí? Travou a Rosângela Disse? Faço toda quarta, é pouco. Sim, Jussara. Fazer aula uma vez por semana realmente é pouco. Veja uma maneira de você colocar o francês no seu dia a dia. Onde você estiver e onde houver possibilidade, já coloque o francês. É uma mudança de hábito, que talvez não vem do dia pra noite. Isso vai te custar uma concentração nos primeiros dias. E depois que você mudar o hábito, aquilo já se tornará um hábito. Então, Kátia, é isso que é maravilhoso. É a gente poder fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente ama fazer. O que nos motiva, o que enche de brilho os olhos, o que faz pulsar mais forte o coração. Essa paixonite pelo francês, é lá desde a adolescência. Opa, por que não guardar isso tudo pela vida e se dar esse presente? Eu sei que você, muitas vezes, pensa na tua família, nos teus amigos, nos outros, pra quem tem filho, nos filhos, né? Mas, se você sabe que o francês é algo que você quer, é algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida, é uma paixão pessoal, é algo teu em relação à língua francesa, vale a pena também você olhar um pouco para o que você quer na sua vida e investir naquilo, gastar o seu tempo com aquilo. É bom cuidar dos outros, mas em certos momentos da vida é muito importante olhar a si mesmo e saber aquilo que nos motiva, quais são os nossos planos, e dar continuidade. Detinha disse que criança não tem vergonha de errar. Exatamente, Detinha. Isso tem tudo a ver com o aprendizado da língua francesa. Então, eu diria pra você, brinque. Brinque com o francês, brinque com seus bloqueios. É normal que você tenha bloqueios. Até eu tenho alguns bloqueios, os alunos sempre relatam que tem certos bloqueios, mas brinque com seus bloqueios, porque, afinal de contas, nós aprendemos errando. Não é verdade? Então, eu diria pra você até R, tá? Diria pra você R. Você vai errar e vai aprender e não tem problema algum. A chave pra você se desenvolver é você ser livre, ok? Seja livre. Deixe pra lá as suas inibições do mundo adulto. Nesse sentido é que eu te convido a se tornar criança e brincar com o francês, praticar o francês, porque criança não tem medo de dizer bobagem. E você também não vai ter medo de dizer bobagem, se inspirando nisso, e vai abrir a tua boca, mesmo achando que vai cometer foutes, né? Porque em francês dizemos que os erros são foutes. Deixa eu colocar aqui nos comentários pra vocês, ó. Quem acha que tá cometendo erros, a palavra é foutes. Erros. Tem outras maneiras de falar erros. Mas pra língua, aí pode ser fote de pronunciación, que é um erro de pronúncia. Fote de grammaire, que é um erro de gramática. E fote de escrito, que é o erro da escrita. E você vai, sim, errar. É o que eu estou te convidando a errar. Porque por meio do erro, você vai aprender. E eu quero que você se liberte desse medo de errar. E que você seja como uma criança levada à breca, que fala tudo o que tem vontade e não tem esse medo de errar. Diria a você também, mais um ponto aqui, já estamos no ponto 7, hein? Saia da sua zona de conforto. Olha, essa parte aqui, ela vai pegar muita gente. Eu diria pra você, saia da sua zona de conforto. Faça ações diferentes para ter o seu melhor resultado. De nada vai adiantar você se manter no seu hábito normal, achando que você vai se desenvolver muito bem na língua francesa. Não. Você vai se esforçar. Você vai sair da sua zona de conforto. Mesmo que seja pra cometer erros. Ah, eu vou sair da minha zona de conforto. Mesmo que seja pra cometer erros. Pode dar medo, eu sei. Fazer certas coisas pra sair da zona de conforto vai te dar medo. Me dá medo a mim. Mas eu enfrento esse medo. Eu saio da minha zona de conforto. Fale com estrangeiros em francês. Abra sua boca. Fale com quem você tiver que falar. Pergunte. Solicite. Pergunte coisas em francês. Ouça a resposta. Solicite coisas em francês quando houver oportunidade e obtenha a sua solicitação atendida. Tente contar uma piada em francês. Já pensou nisso? No início tem dificuldade talvez com o quê? Com a pronúncia. E vai ser normal. Por ser algo novo pra quem está começando agora. Que são vocês. São quem? As pessoas que estão assistindo agora que estão começando do zero. Então, talvez com a pronúncia venha alguma dificuldadezinha. Com a gramática. Porque tem gramática na língua francesa? Oui. Tem gramática na língua francesa. Com certeza. Ou você não vai entender o que estão te falando. Pode aparecer essas dificuldades que eu estou citando agora pra você. Mas seu objetivo será qual? Será se desenvolver. Então, você tem que fazer do francês o teu idioma. Pra quem é falante de português, você já aprendeu português lá desde pequeno. E já tem isso intrínseco. Já na mente, no cérebro, o aparelho fonador já é formado pra se falar em português. Mas agora o teu desafio vai ser você tornar do francês o seu idioma. Entende a que nível que eu gostaria que você mergulhasse? Ouça com atenção as pessoas. As palavras em francês, elas parecem estranhas as primeiras vezes que você ouvi-las. Mas depois você vai começar a se habituar com os sons, com a sonoridade da língua francesa. Quando você chegar nesse estágio em que você já está se habituando com o ritmo da língua, com os sons, aprendendo já muitos termos, muitas palavras, muitas expressões, aí a coisa vai começar a andar um pouco melhor. Vai começar a andar um pouco mais natural pra você. Você vai deixar de estranhar aquilo que você estranhava antes. Por isso que eu te falo, quanto mais contato com a língua francesa, melhor. Então você vai se familiarizar cada vez mais. Você é capaz de falar francês. Não é apenas não estar, é familiarizado com a língua francesa. Então essa é a mensagem que eu queria deixar pra você. Você é capaz de falar francês. Quem está chegando agora é a Maria do Carmo Silva Silva. A pronúncia é difícil, disse a Marilene. Marilene, insista na pronúncia. Isso parece que é difícil pra você no início, mas você deve insistir. Você deve persistir. Ok? Algumas pessoas têm mais dificuldade na pronúncia. Já tive live aqui falando sobre pronúncias, para você não esperar a perfeição na hora de se comunicar. Não queira estar perfeita para você querer se comunicar. É isso que eu queria te falar então, Marilene. Não aguarde você pensar que vai chegar num estágio em que vai achar que a pronúncia vai ser fácil, de tanto que você já sabe, pra poder se comunicar. Se a pronúncia está difícil, se é complicado, pronuncie mesmo assim. E você terá mais chance de chegar lá, no seu objetivo de falar francês. Vilma, muito bom. Fote, erro. É bom errar porque eu vou me lembrar sempre onde eu errei e procuro falar corretamente. A Genise disse. Genise, você tem toda a razão. Quando você erra e recebe uma correção, esteja aberto à correção. Não faça dessa correção um bloqueio com aquela pessoa ou com aquela situação. Não, mas esteja aberto à situação, até porque você não vai aborrecer um falante de francês se você não falar bem francês. Se coloque na situação, se você fala português e vem alguém que aprende português falar com você, você não vai se aborrecer se a pessoa não está falando bem a sua língua. Não, você vai ajudar aquela pessoa com certeza. Você vai ter o prazer de encorajar, de explicar algo pra aquela pessoa. Você vai ter paciência de falar com aquela pessoa em português, de maneira com que ela entenda. Então, da mesma coisa, é você aprendendo francês. Ao se aproximar de francês, ao praticar francês, as pessoas vão entender. Basta apenas que você diga. Ah, eu estou aprendendo francês e gostaria de praticar. Olha que interessante. Eu estou aprendendo francês e gostaria de praticar. J'apprends le francês e j'aimerais le praticar. Vamos deixar essa frase aqui pra vocês. Eu aprendo francês. J'apprends le francês. Vamos repetir essa frase. J'apprends le francês e j'aimerais, j'aimerais e gostaria de, j'aimerais le praticar. Voilà. Olha o comentário que eu estou deixando agora, mandei pra você no Facebook. J'apprends le francês e j'aimerais le pratiquer. Se você diz isso a alguém que você está aprendendo francês e que gostaria de praticar, com certeza, a pessoa... Aliás, a tendência é que a pessoa seja paciente e que ela vai te encorajar e te ajudar. O francês, a língua francesa, ela vai te revelar uma nova maneira de ver o mundo. Uma diferente maneira de interpretar e de conhecer o mundo. De analisar o mundo do outro. Ou o próprio mundo. Ter uma nova visão sobre o mundo com a língua francesa. Sem falar que com a língua francesa você tem a porta aberta, diria, as portas abertas para a cultura mundial. Para a cultura francesa e para a cultura mundial. Porque muitas coisas são registradas em língua francesa. Muitos estudos foram feitos em língua francesa e você pode obter as escritas originais de textos, de livros, de filósofos, histórias, geografia, livros científicos que são registrados em língua francesa. É a porta aberta para o conhecimento e para a cultura mundial também. Eu sou o professor Alfredo Capelassi. Eu tenho minha página no Facebook, que é a página dessa live, professor Alfredo Capelassi. Se você não curte a página, não perca essa oportunidade de agora. Já curti a página para receber as atualizações, as postagens. Também tenho o perfil Instagram, Alfredo Capelassi, lá no Instagram, que é um pouco mais moderno. Tenho os stories, tenho as postagens diárias também no Instagram. Me procure lá. E na descrição desse vídeo tem um convite especial para você que ainda não participa. Apenas quem não participa de nenhum grupo WhatsApp de francês, dos meus grupos, que clique e entre no grupo do WhatsApp do professor Alfredo, onde vamos passar alguns momentos juntos, todos os dias, interagindo, compartilhando o que temos. E eu estou à disposição para responder as dúvidas lá. Tem vários coraçõezinhos agora, subindo. Merci beaucoup. Vários joias e vários curtidos. Peço a você que compartilhe essa live. E você que tem Instagram, eu vou te convidar a entrar agora no Instagram, porque a gente vai dar continuidade a essa live. Só que lá no Instagram será uma live mais informal, um bate-papo mais informal. Bom, enfim. E você está convidado a entrar no Instagram e procurar a professora Alfredo Capelassi. Alfredo Capelassi. A gente vai dar início na live daqui a cinco minutos no Instagram. A gente se vê lá. Tem mais comentários aqui. Tem, sim. Japon le français. Et j'aimerais le pratiquer. Merci beaucoup, prof. A Detinha comentou. Detinha, bisou. O que você escreve não aparece. A Cleo disse. Bom, para mim apareceu meus comentários. Cleo, o que será que aconteceu, então, que algumas pessoas não viram meus comentários? Eu posso reescrever, de repente. Cleo, se você mandar um direct para mim no Instagram, eu posso repassar alguma mensagem para você. Cátia, ela é profissional Alfredo. É magnífica. C'est un véritable enseignant. Qui enseigne a Dieu de continuer a vous venir. Si fort. Et je vous aime beaucoup. Cátia, merci por votre message. Obrigado pela sua mensagem. São palavras que me encorajam, que me tocam profundamente e que me motivam a continuar com esse trabalho aqui das lives, dos vídeos. E você, meu convidado, a comparecer amanhã. Nosso encontro será demain, ok? Demain é a palavra amanhã em francês. E, demain, a gente se encontra aqui às oito horas da noite com um novo tema e novas coisas, novas lições em francês. Aqui, o que estou fazendo aqui, gente, é uma live, é um bate-papo, é uma conversa entre nós. Não é uma lição exata, uma lição regular de francês. Algumas informações eu passo, o conhecimento também transmito, mas não é uma aula exatamente de francês. Mas é algo que vai te ajudar no teu aprendizado de francês, com certeza. Ok? Conte comigo. A gente se vê amanhã. Bisu. Bono esforré. Abiantou.